Música Música Por favor, deixa eu fazer uma derrubação Oi, 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 oi 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 Subiu Essa mina é uma louca Essa mina é uma luta Essa mina, ela é louca Ela faz coisas absurda Tira a minha caixa numa chota Sangue batendo na bunda Tira a minha caixa numa chota Sangue batendo na bunda Ai! Ô filha da puta! Vai tomar no cu!